Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sétima reunião pública ornada da diretoria. Hoje temos coro de três diretores, portanto, apta a deliberar. O diretor jurosa se encontra em viagem a serviço, o diretor rei de férias. Temos para aprovação a ata da sexta reunião pública ornada da diretoria. Indago dos diretores, sem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da sexta reunião pública ornada da diretoria. Solicito, então, o secretário que anuncia a sequência que vamos deliberar os itens da pauta e já chame o primeiro item. Bom dia a todos os presentes. Antes de anunciar a ordem de deliberação, informo que o item 1 será deliberado ao final da reunião. Será o último item da reunião. Informo também que foi retirado de pauta o item 3. Foram destacados do bloco os itens 10, 17, 24 e 28. Os processos foram deliberados na seguinte ordem. Primeiramente, os itens que compõem o bloco, quais sejam os itens de 9 a 33, excepcionado os itens que foram destacados. Na sequência, os itens 4, 5, 6, 10, 17, 24, 28 e 7. Submeta-se à deliberação da diretoria os processos que compõem o bloco, aproveitando a oportunidade para informar que as respectivas minutos de votos e atos administrativos estão disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira. Primeiro, indago se existe interesse, destaque de mais algum item do bloco. Não havendo interesse, submeto à votação os itens, então, compreendidos. Os itens 9 ao 33, exceto se foram destacados, quais sejam os itens 10, 17, 24 e 28. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo.